E parabéns a Kawasaki aí, Kawasaki parece que está voltando, eu acho, algo está me dizendo que a Kawasaki do Brasil está voltando, depois de 4 anos na geladeira e de forma vergonhosa, a Kawasaki parece que voltou, porque a última grande aparição da Kawasaki foi em 2018 ou 2019, a Kawasaki sempre lançava as promoções de final de ano, na realidade sempre lançou, isso eu não posso tirar o mérito dela, mas ela sempre fazia lançamentos de motos que impactavam o mercado, ou seja, os caboclo lançavam as motos, a galera, putz, e os caras mantinham o preço da moto existente com a moto nova, aí eles faziam assim, vou dar um exemplo, lançou a Z400, eles colocavam no preço de Z300 e pegavam a Z300, que essa descontinuava e baixava o preço, isso era incrível, isso balançava o mercado, isso deixava as montadoras, as outras, bastante desequilibradas, mas depois do C19, 2020, a Kawasaki se retraiu, como eu disse, é uma empresa conservadora de verdade, ficou lá na sua insignificância durante esses 4 anos, e parece que voltou, parece que os caras agora estão com vontade, vão trazer novidades, estão botando preço, tem produto bom, produto específico para rodovia, eu não acho produto Kawasaki voltado para a cidade, não acho, produto Kawasaki, desde a linha 300, a linha 1000, é um produto voltado para a rodovia, ou para a diversão, não é produto para o dia a dia, mas é um produto que tem um custo-benefício bom, não pode ficar sem seguro, porque é caro, tipo, tombou a moto da Kawasaki, dependendo do tipo de tombo, é PT, então bota seguro, compra a Kawasaki, seja feliz, e eu desejo a Kawasaki que lance novidades para esse ano, nos próximos anos, e mostre aí o seu potencial, e saia da irrelevância desses últimos anos, ano passado, vergonhoso, colocando aí pouco mais de 7 mil motos vendidas, vergonha, para o potencial da marca, vergonhoso, mas eu entendo que é uma marca conservadora diferente da Yamaha, que é uma marca, que é a pior montadora do Brasil, que a gente achava e reverberava que a Yamaha era uma marca conservadora, mentira, ilusão nossa, até minha mesmo, quando eu falava isso, me vejo como um equívoco, né, eu vejo como um equívoco grande quando eu dizia lá atrás que a Yamaha é uma empresa conservadora, nada disso, a Yamaha é uma empresa covarde, é uma empresa incompetente aqui no Brasil, a Kawasaki, sim, é uma empresa conservadora, ela se fechou em si nesses últimos 4 anos, para se preservar no Brasil, diminuiu as suas vendas de forma intencional, quis ficar na irrelevância, de forma proposital, para exatamente não ter problemas com sua operação, é uma operação reduzida, é uma operação sustentável e é uma operação que realmente você percebe que vem de moto com preço interessante, ela não oscila, você não vê a Kawasaki estourando o preço para poder compensar alguma cagada que fez, como a gente vê na Royal Winfield, que a diretoria da Royal fez em 2023, fizeram cagada, escorregaram no sabonete, aí aumenta o preço da moto no desespero, vocês viram a Kawasaki fazer isso nos últimos 4 anos? Eles não fizeram, e é assim que você vê uma empresa com a gestão conservadora, então eu enxergo hoje a Kawasaki sem jogar confete para eles, porque eu digo, eles ficaram 4 anos na irrelevância, mas eu espero que eles voltem, eu estou sentindo o cheiro de retorno triunfal, e que eles vendam motos, que eles saiam do pudim, né? Legenda Adriana Zanotto